Olá amigos, muitas reclamações no lance de Palmeiras 2, Atlético Mineiro 2, o gol do Hulk. Vamos lá, as queixas giram em torno dos outros jogos do Palmeiras, onde critérios da interpretação do VAR foram diferentes. Em Fluminense e Palmeiras, o gol do Iago, há um companheiro dele que se abaixa, a bola ia bater no companheiro dele, e, cobrindo o campo e divisão do Everton, a bola vai para o gol. Aquele abaixar mostrou que o jogador estava atrapalhando o campo visual do goleiro. Era impedimento ativo, errou a arbitragem. No jogo Fortaleza e Palmeiras, Patrick de Paula chuta, a bola ia bater em Gustavo Gomes, que abre as pernas um corta-luz e está à frente do goleiro do Fortaleza. É impedimento ativo, acertou a arbitragem. Errou no jogo do Fluminense e acertou no jogo do Fortaleza em situações idênticas. No jogo do Allianz Arena, é uma situação muito parecida, quase idêntica. Eu explico. Quando o Hulk chuta a bola, o goleiro Jailson não tem a visão encoberta pelo Nátio Fernandes. Se a bola vem reta, se a bola vai no canto esquerdo do Jailson, o gol é válido. Mas a bola fez uma curva e foi forte no canto direito do goleiro, por onde estava o Nátio Fernandes. Então, o impedimento é na hora do chute. Na hora do chute, Nátio está em impedimento passivo. Como a bola tem uma trajetória em parábola, ela vai passar pelo jogador que automaticamente sai da passividade para a atividade. E quando o goleiro Jailson vai buscar a defesa, ele é encoberto pela posição desse jogador atleticano. Então, o gol foi irregular, mas o VAR não entendeu assim. E aí, acima da questão da uniformização de critérios, que tem que ser debatida, está a interpretação da regra do jogo. Não é uma questão de uniformização, o lance de ontem. Os dois lances citados foram, o lance de ontem é, interpretação da regra do jogo. Claro, a arbitragem do Brasil vai mal e, infelizmente, não se vê muita luz no horizonte. Até mais.